Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades, aqui é o quadro Pergunte que eu respondo, a qual vocês podem realizar qualquer pergunta lá na página do Facebook do Sega Saturno, que está aqui na descrição desse vídeo a página do Sega Saturno, e eu vou responder duas perguntas de inscritos aqui do canal e também estão seguindo lá a página do Sega Saturno, então após a vinheta, duas perguntas que serão respondidas aqui no quadro Pergunte que eu respondo. E antes de mais nada, peço para vocês se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece, ou melhor dizendo, o que aconteceu com o Sega Saturno, aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo de ver me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, links na descrição desse vídeo. Muito bem meus amigos, então hora de responder duas perguntas dos nossos inscritos e seguidores lá da página do Sega Saturno, inscritos aqui do canal também, né? A primeira pergunta que eu vou responder é do Ricardo, está aí aparecendo na tela. Olá querido amigo, uma pergunta, como ficou o seu emocional quando percebeu que gostava mais de Sonic do que de Mickey? Sendo que o senhor adorava o camundongo da Disney. Ele até citou que eu comentei isso em uma antiga live do meu outro canal aqui no YouTube, o Máscara Nerd. É Ricardo, meu querido, olha, primeiro, eu vou falar aqui como é que eu conheci o... Quer dizer, já conheci o Mickey, né? O Mickey Mouse, história em quadrinhos, desenhos animados, passava na TV aberta. E eu vi o jogo do Mickey pela primeira vez, foi o jogo do Mega Drive. Olha o Castle of Luz do Mega Drive, eu fiquei assim, fascinado pelo jogo. Aí depois eu conheci a versão do Master System que eu também me amarrei. Na época foi, ambos os jogos, foi assim, difícil de zerar. Hoje eu consigo zerar o jogo com tranquilidade porque eu já sei os macetes de ambos os jogos, da versão Master e Mega Drive. É claro que o primeiro jogo que eu joguei, de fato, do Master System foi o Alex Kidd, porque foi o Alex Kidd que veio na memória do Master System 2, meu primeiro console. E assim, o Mickey Mouse era aquele personagem que, caraca, meu, da Disney, camundongo, simpático. O personagem muito bacana. E caramba, você fica pulando aquelas plataformas pra derrotar os inimigos nos jogos do Master e do Mega Drive. Foi uma coisa, assim, fenomenal pra mim. E aí, a partir do momento que eu comecei a jogar o Sonic do Mega e do Master System, antes o Mickey era o meu personagem preferido nos games. Aí se tornou o Sonic porque o Sonic tem aquela vibe do tipo Bad Boy. E também a questão do personagem, das fases diferentes dos jogos do Mickey Mouse. E, além disso, também o Sonic tem aquela velocidade, a gente podia ficar rápido a qualquer momento com o Sonic. As fases de bônus com as esmeraldas, que a gente pegar as esmeraldas, que é uma loucura até hoje pegar aquelas esmeraldas. E por isso que, cara, o Sonic com aquela pinta de Bad Boy, com aquela super velocidade, com um inimigo muito bacana que é o Robotnik, explorando as fases para pegar as argolas. Cara, é assim, foi isso que me conquistou o jeitão do Sonic de ser. Que foi um personagem, realmente, até hoje o Sonic é um dos meus personagens preferidos. Assim, eu continuei gostando do Mickey, mas o Sonic pulou na frente do Mickey, na questão do meu personagem preferido, mas sem desmerecer o Mickey Mouse de forma alguma, que até hoje, até hoje, os games do Mickey Mouse da era 8-bits e 16-bits são excepcionais. Com exceção de um jogo lá, dois jogos para lá, enfim, mas a maioria dos jogos do Mickey, da geração do 8-bits e 16-bits, são sensacionais. Mas o Sonic, ele veio com tudo e também o que ajudou foi o merchan poderoso na TV da Tectoy, com o Master System e o Mega Drive anunciando o Sonic. Depois veio o Sonic 3, quando o Sonic 2 surgiu com o seu amigo 3, aí a minha paixão pelo Sonic só aumentou com as explorações das fases, com o desafio do Sonic, com o Robotnik ali mais endiabrado do que nunca. Cara, foi por isso que eu comecei a gostar do personagem do Sonic. Então, é por isso que aqui a minha história, porque que eu comecei a gostar mais do Sonic do que do Mickey, mas sem desmerecer o Mickey Mouse, Sonic, para mim, é o melhor personagem do mundo dos games. A próxima pergunta é do Diego Zacarias, que eu estou lendo aqui no meu celular, e a pergunta está aparecendo aí para vocês. Quando você comprou o seu primeiro Saturno? Olha, Diego Zacarias, vou falar uma coisa para você, foi assim, uma minissérie, para não dizer uma novela, porque novela são vários episódios, minissérie são seis episódios, quatro episódios, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, esse Sega Saturn que vocês estão vendo aqui agora, foi o primeiro que eu ganhei. Eu ganhei de presente do meu amigo chamado Alexandre, que eu conheço há mais de 20 anos, que falou assim para mim, eu estou com o Sega Saturno aqui, está funcionando, e ele é desbloqueado, tem uns joguinhos aqui, é porque meu filho estava jogando, mas aí ele cansou do videogame, então para não deixar ele parado, eu vou te dar de presente, vou te doar, beleza? Falei, pô, claro, com certeza. Aliás, foi a partir daí que minha paixão pelo Saturno começou, tanto é que eu fui falar com o meu amigo Junião, do canal Minicastle, ele disse para mim, pega o console, caramba, ele está te dando de graça, vai fundo. Falei, claro, aceitar um console de graça não é todo dia que vem um lance desse, né? De você ganhar um console de presente. E depois, eu tinha um Mega Drive de 10 jogos na memória, acho que era mais, não lembro agora quantos jogos na memória. Não, 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 perdão, não eram 10 jogos na memória, não. Era mais do que 10 jogos, lá por 70 jogos, enfim. E eu resolvi dar esse Mega Drive para ele, para o meu amigo Alexandre, porque eu também não estava usando esse Mega Drive, já tinha outros Mega Drive aqui, dois Mega Drive que eu tinha, agora eu só tenho um, porque o outro eu acabei vendendo, fiquei só com o Mega Drive de 2017. Mas então, o Sega Saturno chegou até mim, ele me deu de presente, um jogo, só que durou somente um mês. O leitor simplesmente parou de funcionar. Eu estava rodando direitinho, de boa, jogos originais também, e aí parou, um lindo dia parou. Só que eu pensei, caramba, não posso ficar sem Sega Saturno aqui, porque, gente, a minha esposa, por exemplo, a minha esposa, ela virou o Quake quando o Quake foi lançado lá para o DOS, para o computador, e ela estava jogando o Quake de boa nesse Sega Saturno, aí teve um dia que ela foi jogar de novo e falou para mim que o console tinha parado. Eu tentei fazer ele funcionar, mas infelizmente eu não consegui. Então, falei assim, pô, vou fazer uma coisa, eu vou comprar somente o console, porque eu já tenho ali o cabo, controle, a fonte, etc. Então, comprei no ML. Para a minha surpresa, esse segundo Sega Saturno que eu tive, não funcionou aqui, não funcionou. E olha que ele veio o Tomb Raider também junto, o original, hein. Eu falei com o vendedor, olha só, não está funcionando, aqui o vídeo e tal, blá blá blá. Mas assim, ele foi muito atencioso comigo, vendedor, muito atencioso. E eu assim falei para ele, não, olha só, vamos fazer uma coisa. Tem algum produto aí de boa que possa o sofrer? Eu vou ficar com o Tomb Raider aqui, o original, mas tem algum outro produto aí que possa cobrir o preço do Saturno, quanto custou e tal. Aí ele me ofereceu o Final Fight do Super Nintendo, o cartucho Final Fight do Super Nintendo. Então, aí eu devolvi o Sega Saturno para ele, pelo correio, tudo direitinho. Então, eu fui numa loja aqui do Rio de Janeiro. Essa loja só vende jogos retrô. Cara, se a gente entra naquela loja, a gente quer morar lá dentro. Então, eu vi o anúncio no ML, eu fui lá na loja pessoalmente e tal. Já que eu sou do Rio de Janeiro, eu fui lá. Aí eu perguntei, tem um Sega Saturno aqui, tá um preço tal, só o console? Falei, sim, sim. Ah, tem como testar? Ele falou, claro, vamos testar aqui, jogos paralelos, jogos originais. Aí eu contei a minha história, que eu comprei, eu tinha ganho um Saturno de presente, comprei outro, mas os ambos não funcionaram. Aí o vendedor falou o seguinte, é porque você tem que sempre colocar o Sega Saturno para funcionar. Porque, pelo menos uma vez no mês, se você ficar muito tempo com o console parado, vai ter uma hora que o leitor não vai aguentar mais. O leitor tem que trabalhar para executar os jogos. Ele precisa ser rodado, mesmo que fosse uma vez no mês. Comprei, ele testou, bonitinho, testou o Hot Hash, maravilha. Levei ele, é o console preto que eu tenho aqui até hoje. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive que ter três Saturnos para que o terceiro pudesse funcionar de boa. E eu estou com outro Saturno aqui, a versão japonesa, fiz até um unboxing aqui, o Saturno cinza. E eu estou procurando, desesperadamente, um Saturno esqueleto que seja um preço bem camarada. Porque está muito caro, que a gente vê aí no ML, no eBay, na internet e tudo mais. Mas, um dia, eu vou comprar um Saturno esqueleto, ter todos os modelos. Então, é isso, meus amigos. Respondendo aqui duas perguntas dos inscritos aqui do canal do Sega Saturn Mania BR. E também seguidores da página do Sega Saturn. Eu quero saber de vocês. Vocês podem comentar em cima das perguntas que o Ricardo fez sobre o Sonic e o Mickey. Que o Diego Zacarias fez a respeito do... Quando comprou o primeiro Sega Saturn. Enfim. Podem comentar também aqui à vontade. Podem deixar suas perguntas. Fiquem à vontade. E lembrem-se, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Sega Saturno. Aproveitem para dar o like maneiro desse vídeo. E vêm me seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Vida longa ao Sega Saturno. Tchau! Tchau!